Nós estamos terminando uma reunião aqui na Câmara Municipal a respeito do fechamento da maternidade Maria do Apaco. Estiveram aqui desde os usuários da maternidade, médicos, enfermeiros, profissionais, diretores da maternidade, toda a Câmara Municipal, inclusive com a presença do presidente Osmar Filho. Foi exposto aqui toda a situação da maternidade, a situação de dificuldade. Foi exposto aqui as propostas que a Secretaria de Saúde do município fez à maternidade. E aqui eu quero ressaltar a boa vontade do secretário Lula Filho em resolver esse problema. Foi constituído aqui uma comissão que ficará acompanhando o andar desse problema. E eu tenho certeza que com essa união de todos os vereadores da comunidade, da maternidade Maria do Apaco, com a boa vontade do secretário, eu tenho certeza que muito em breve nós vamos anunciar a reabertura da maternidade Maria do Apaco, porque ela é fantástica. Só nesse período fechado, deixou de fazer aproximadamente 500 partos. E é um grande problema com a cidade de São Luís e Paraguas.